Fala galera, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama Vamos aqui para mais um vídeo, a gente vai comentar sobre a partida Entre Vasco e Bangu pelo Campeonato Carioca E também vamos aqui atualizar algumas informações sobre o nosso Vasco da Gama Bom, vamos aqui naquele pique direto para os assuntos Vamos sem enrolação, sem rodar vinheta, sem nada Vamos logo falar de Vasco Antes só tem aquele recadinho da 1xbet Você pode ver aqui no comentário fixo desse vídeo que tem o link da 1xbet Tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama Que te dá até 1.200 reais de bônus no seu primeiro depósito Bom, meus amigos, essa partida hoje, Vasco e Bangu Foi uma partida assim, difícil de analisar e difícil até de engolir Porque o Vasco foi prejudicado O Vasco foi muito prejudicado pelo árbitro Inclusive o Vasco emitiu uma nota oficial Logo depois do jogo, tipo 20 minutos depois do jogo Já solicitando a Fergie que esse árbitro que apitou a partida de hoje Que não seja mais escalado em nenhuma partida do Vasco Nem como auxiliar, como árbitro, como bandeira, quarto árbitro Enfim, que ele não trabalhe mais em jogos do Vasco Porque, cara, o que aconteceu hoje Fica difícil até de analisar a partida É claro que independente de qualquer situação O Vasco sempre tem a obrigação de vencer o Bangu Sempre tem Mas, cara, o juiz hoje atrapalhou demais o andamento da partida Logo com 4 minutos de jogo Ele expulsou o Jair num lance que, enfim Vamos botar como discutível, assim, no mínimo, né? No mínimo Mas não era pra expulsão, né? O lance do Jair não era pra expulsão E com 4 minutos Ele já deixou o Vasco com um a menos em campo E durante todo o jogo Invertia faltas Marcava tudo a favor do Bangu E praticamente nada a favor do Vasco E aí veio pra mim Que não tem explicação nenhuma, né? Não tem explicação nenhuma o que aconteceu Porque ele deu 8 minutos de acréscimo O Vasco fez o gol com o Paia E, cara, a única coisa que me deixa triste no jogo de hoje É porque eu queria muito que o Vasco tivesse vencido com o gol do Paia É a única coisa que realmente me deixa triste E aí, os 53 já do segundo tempo No último minuto O Paia faz o gol do Vasco Que, cara, fez o gol e acabou o jogo Não tem mais jogo O gol foi no último minuto Foi no último minuto de acréscimo Fez o gol e acabou Enfim O Paia fez um gol e um golaço, né? Que golaço de Dimitri Paia Que golaço, né? Deixando a zaga do Bangu completamente atordoada Enfim Faz ali o gol Que seria o gol da vitória do Vartico Ao 53 E aí, eu não sei de onde O juizão inventou mais 3 minutos de acréscimo Após o gol do Paia E aí, ele deu Tinha dado 8 Foi até mais 11 E ali, nos acréscimos Ele inventa um pênalti pro Bangu, né? Porque não foi nada O Medell encosta apenas no atacante do Bangu E o juizão da pênalti Enfim Uma arbitragem que durante toda a partida Tava mal intencionada No último lance ele mostra Que realmente ele tava ali Pra prejudicar o Vasco, né? Que ele inventa um pênalti ali pro Bangu E o Bangu empata o jogo 2x2 É claro que O Vasco tem a obrigação De ganhar do Bangu Mesmo com uma arbitragem tão ruim Como foi a arbitragem de hoje Mas é muito revoltante, né? Porque hoje O Vasco foi realmente Garfado Garfado O Vasco fez o gol no último minuto E o juizão simplesmente inventou mais 3 minutos E inventou um pênalti ali Pro Bangu nos acréscimos Sendo que Com 4 minutos de jogo Ele já deixou o Vasco com um jogador a menos Então, cara Complicado até de analisar essa partida, né? De coisa positiva É claro que a gente tem pra falar É Dimitri Paia, né? Dimitri Paia tá querendo Dimitri Paia tá empolgado Tá feliz no Vasco Tá fininho Tá jogando uma barbaridade E hoje foi mais uma grande partida De Dimitri Paia Ali na última bola Ele simplesmente falou Deixa comigo aqui Eu vou resolver Pegou a bola Driblou 2 Chutou o goleiro Defendeu Ele foi Pegou a bola de novo Driblou 2 de novo Bateu e fez o gol E era pra ser o gol da vitória do Vasco Mas, infelizmente O Vasco acabou sendo Garfado aí Pela arbitragem Então Sinceramente Decepcionado com o empate Mas também não vou aqui ficar Enfim Botando terra arrasada Porque empatou com o Bangu E etc Hoje foi um jogo que foi Muito, muito, muito Prejudicado Pela arbitragem Da nossa Federação Carioca De futebol Enfim O Vasco emitiu Uma nota oficial Exigindo que o juiz De hoje Não apite mais Nenhuma partida do Vasco No Campeonato Carioca E isso é o mínimo É o mínimo Com toda certeza Porque o que aconteceu hoje É esquisito Pra dizer o mínimo Pra dizer o mínimo Pra gente não ser processado Pra gente não Não extrapolar Alguns limites legais O que aconteceu hoje Foi o mínimo Enfim Vamos lá Além da partida de hoje Mais uma coisa Aqui pra gente destacar É a situação Do Juan Esforza O volante Juan Esforza Do News Que o Vasco Tem aí negociações Desde as últimas semanas Mas que o jornalista César Luiz Merlo Confirmou hoje Que o Vasco Chegou a um acordo Com o News E que o jogador Realmente será Reforço do Vasco Pra essa temporada De 2024 A gente falou sobre ele No vídeo anterior Atualizando aqui As informações E realmente O Juan Esforza Será reforço do Vasco Vasco e News Old Boys Entraram num acordo Já Alguns dirigentes Do News Old Boys Já confirmaram Para o César Luiz Merlo Que é Cara Referência Em relação a transferências Aqui no futebol Sul-americano Ele confirmou Essa informação Em primeira mão Que realmente Juan Esforza Será jogador do Vasco Na temporada De 2024 O Vasco agora Vai só esperar O pré-olímpico Que o jogador Está disputando Com a seleção Da Argentina Assim que terminar O pré-olímpico Juan Esforza Será anunciado Como jogador Do Vasco Da Gama Contratação Junto ao News Old Boys O Vasco Que realmente Está carente E precisa De jogador Para essa posição Uma outra coisa Que deixou todo mundo Preocupado No jogo de hoje Foi o Paulinho Porque o Paulinho Foi substituído No primeiro tempo Com uma lesão No joelho E até agora Não se sabe A gravidade Da lesão Do Paulinho Se é uma lesão Mais simples Ou se é uma lesão Mais complicada Ele vai realizar Exames de imagem No dia de amanhã Na segunda-feira E provavelmente Amanhã Segunda-feira A gente vai ter Algumas atualizações Sobre isso Se o Vasco Vai poder contar Com o Paulinho Para a temporada De 2024 Se vai perder O jogador Por alguns meses Ou se é uma lesão Mais séria E a gente fica Na torcida Para que não seja Nada de muito sério Com o Paulinho E é isso O jogo de hoje Trazendo muitos prejuízos Para o Vasco O prejuízo da arbitragem Que prejudicou demais O gigante O Vasco Venceria o jogo Se não fosse juiz Desde o primeiro minuto Garfando Desde o primeiro minuto Prejudicando o Vasco E também Tem essa situação Da lesão Do Paulinho Que a gente torce Para não ser nada grave Vamos lá Um bom final de domingo Para todo mundo Eu vou ficando por aqui Essa semana Promete ser uma semana Bastante agitada O Vasco deve anunciar Algumas contratações O Vasco já tem engatilhado O goleiro Kehler Que já chegou No Rio de Janeiro Já falou Como jogador do Vasco O Vasco tem também Engatilhado A situação Do Vitor Luiz Do Pablo Galdames Jogador Do Genoa Da Itália E hoje também A situação Do Juan Esforza Foi praticamente Definida Vou ficando por aqui Um grande abraço Deixe seu like Importante Se inscreva aqui no canal Saudações das Caínas Até a próxima Fui